Vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 11 de janeiro de 2019. Hoje o Grande Jornal Rio Notícias completa mil edições. E hoje é o dia do controle da poluição por agrotóxicos. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Lei sancionada no Rio de Janeiro obriga aplicativos de trânsitos e mapas a emitir alertas perto de área de risco. Governo estadual do Rio confirma pagamento de salário de dezembro no décimo dia útil. Ministério da Educação abre sindicância para apurar edital de livros didáticos. Governo federal prepara indulto humanitário a presos. Paraguai anuncia rompimento diplomático com a Venezuela. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancela a participação no Fórum Mundial Econômico em Davos. O Fato em Foco Um dos primeiros atos do governo Jair Bolsonaro foi a elevação do valor do salário mínimo de R$ 950 para R$ 998. A decisão contraria o que foi aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Congresso Nacional que definiu o teto do salário em R$ 1.006. Afinal de contas, como funciona a definição do salário base? Vamos conversar agora com o economista Almir César Filho, especialista em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em Economia na Universidade Federal de Berlândia. Bom dia, tudo bom com o senhor? É um prazer recebê-lo aqui no Grande Jornal Rio Notícias. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pelo espaço. Eu queria saudar também os ofícios e, é claro, que eu rei equipe a remissão. Alguns anos atrás foi fixada uma lei, uma regra permanente sobre o salário mínimo, que se recomendava criar uma política nacional de valorização do salário e critério. A lei do salário mínimo foi criada na década de 40 e ela criou um rol de itens que o salário mínimo deveria comprar, uma cesta básica. Alimentos, moradia, uma família de pelo menos 4 pessoas. Ao longo dos anos, esse critério é pouco levado em consideração pelos sucessivos governos. Então, já a partir dos anos de 12 mil, o governo falou que ficou uma política de salário na qual se procurou um critério de reajuste anual para evitar a perda de poder de compra do salário e esse critério levado em consideração a variação anual do PIB. O Ministro do Diesele Group, a reação conjunto de riquezas do país, quanto cresceu de um ano para outro, e também a avaliação da inflação. Então, todos os anos, o salário mínimo era reajustado a partir desses dois critérios, variação do PIB e variação da inflação. É claro que você leva em consideração a lei orçamentária, porque o principal pagador no Brasil de salários mínimos é a união, o governo social, tanto pagando salários de funcionários e preferidos, quanto a presidência social, pagando os pensionistas e aposentados. Agora, se foi aprovada anteriormente na lei de diretrizes orçamentárias, para R$ 1.006, por que o presidente sancionou um valor diferente do que foi aprovado no Congresso Nacional? Todo ano, a lei de diretrizes orçamentárias e a própria LOA, a lei de diretrizes orçamentárias, estabelece um monte de orçamento que vai pagar o conjunto de trabalhadores da União, aposentados e funcionários que recebem pelo menos um salário mínimo. Então você tem aquele contante, que é claro, aquele valor do salário que é estipulado para aquele mecanismo que eu mencionei. O governo Bolsonaro optou em dar um valor menor, mesmo não atendendo ao mecanismo de valorização do salário mínimo, para poder economizar R$ 50 bilhões anuais, mesmo que esses R$ 50 bilhões que estavam previstos no ano de 2019. Então foi uma escolha dele, uma política de contingentamento de recursos orçamentários, uma tentativa de cortar de um lado para diminuir o crédito público, uma opção de poder cortar outros locais, outros itens de orçamento, mas ele cortou com relação ao salário mínimo. É claro, duas outras coisas que ele alega também, é que o momento da economia está fraco, então a recuperação de impostos está devagar, e também que pesa o empregador na iniciativa privada. Só que se não tiver uma concilitação, ao mencionar isso, é que o salário mínimo tem um efeito real na economia, porque as pessoas, afariadas com esse valor, elas compram, pagam impostos e chega uma riqueza na economia. Então o empregador privado, apesar de ele pagar o salário mínimo do seu funcionário, o salário mínimo maior significa mais compra de produtos dele, então ele tem mais receita e tem mais lucro. Por outro lado, para a União, para o governo federal, é a mesma coisa, apesar de ele pagar um pouco a mais, ele receberia mais sob forma de mais imposto. Então, é uma opção que eles consideram equivocada, política e econômica, e por sua vez, poder cortar outros itens, outras despesas, especialmente antecipação de pagamento da dívida pública, que o Tesouro Nacional e o Banco Central faz totalmente de maneira desvenençada, que o aneira o caixa, porque também poderia ter despesas superflas, o que a gente tem, por exemplo, que causou surpresa nesse momento, o governo federal ficou cortando o gasto, foi um gasto que ele teve com a posse confidencial, que inclusive foram mantidos no estímulo, e foram muito maiores, as informações que nós temos é que foram muito maiores que os últimos quatro postos presidenciais, então o patamar é bem maior, e isso é só que fugiu. Então, com o novo governo, quer dizer, esse foi o último reajuste nesse modelo, com o novo governo, é possível apontar um modelo de reajuste que vai ser feito pela equipe do ministro, então, Paulo Guedes? Esse foi o último reajuste nesse modelo. Com o novo governo, é possível apontar um modelo de reajuste que vai ser feito pela equipe do ministro Paulo Guedes? Então, ele não finalizou até agora, de maneira oficial, qual vai ser a nova regra de valorização do salário mínimo. Por outro lado, ele, por outro lado, vem finalizando também, ainda não oficial, vai mudar as regras da aposentadoria. Com isso, estão apelando mais o menor pagamento, o menor salário pago pelo INSS, igual ao salário mínimo. Então, o fim da aposentadoria, o salário mínimo, quando a aposentadoria de pensões, pode permitir, mesmo que de maneira ruim para o trabalhador, mas pode permitir para o governo federal pagar um salário mínimo um pouco maior, por outro lado, ou fixar um salário mínimo maior, mas pagar menos para os trabalhadores que recebem o salário mínimo pela União. Mas, oficialmente, a equipe econômica ainda não anunciou um mecanismo de fixação do valor do salário mínimo. Obrigada, então. Um bom dia para o senhor. E muito obrigada por esse agradecimento. Muito obrigada pela oportunidade. Agradeço a equipe da exposição para as novas conversas sobre esses outros temas da economia. Ok. Vamos falar, sim, num futuro próximo. Conversamos com o economista Almir César Filho, especialista em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense e mestrado em Economia na Universidade Federal de Uberlândia. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O Hospital Geral de Bom Sucesso vai gastar 156 mil reais para comemorar os 70 anos da unidade na Zona Norte do Rio. A festa, marcada para esta sexta-feira, vai ter tendas climatizadas e serviços de buffet. Os funcionários do hospital protestam contra a iniciativa. Sem se identificar, uma funcionária contou que o dinheiro teria sido doado por empresas que prestam serviços ao hospital. O local enfrenta problemas no atendimento aos pacientes, que muitas vezes são obrigados a ficar internados em cadeiras nos corredores. Também faltam medicamentos e médicos. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que vai fazer uma força-tarefa nos seis hospitais federais do Rio de Janeiro. E o objetivo é evitar fraudes e melhorar o serviço. O intuito é que os institutos federais passem pelo mesmo processo. E o ministro também quer que postos de saúde abram em horários alternativos para atender aos trabalhadores. Ele disse que estuda a adoção do terceiro turno na assistência básica e que os processos vão começar na semana que vem. O ministro explica que a força-tarefa vai acontecer nos hospitais federais do Rio porque são de responsabilidade do Ministério da Saúde e pretende achar onde estão os desperdícios nos hospitais. A Prefeitura do Rio sancionou uma lei que obriga empresas que desenvolvem aplicativos de mapas e trânsito na cidade emitam alertas sonoros a usuários que estiverem próximo a áreas de risco. O objetivo do projeto do Legislativo Municipal, que virou lei, é evitar que motoristas e motociclistas sejam vítimas de violência. O texto da proposta aprovada cita que os aplicativos acabam seguindo por um caminho mais curto e mais rápido, mas sem levar em conta as áreas de risco. A lei ainda está no papel e a Prefeitura tem 90 dias para determinar as regras, o que vai ser considerado área de risco e como será a fiscalização desses aplicativos. E o governo estadual, por meio da Secretaria de Fazenda, confirmou que vai pagar o salário dos servidores no prazo oficial, o décimo dia útil. O depósito será feito na próxima terça-feira, dia 15 de janeiro. Vão receber o pagamento de dezembro 378.771 servidores ativos, inativos e pensionistas, com total de R$ 1,580,000,000 de reais líquido. Desde que assumiu o governo do Rio, Wilson Witzel fazia contas para saber se de fato teria dinheiro para pagar os servidores na data prevista no calendário. E a gestão anterior divulgou que tinha deixado em caixa pouco mais de R$ 800,000,000,000 de reais. Na última terça-feira, Witzel disse que teme que o Estado fique sem dinheiro já no mês de julho. Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? Olha Cláudio, o Centro Cultural Banco do Brasil está com a exposição cinematográfica Scorsese em cartaz. A mostra é uma retrospectiva dedicada às obras do diretor americano Martin Scorsese. A montagem traz ao Rio de Janeiro clássicos como Taxi Driver, Touro Indomável, Bons Companheiros e Os Infiltrados, além de documentários e filmes do início da carreira do cineasta. Eu conversei com a curadora da exposição, Marina Peçanha, e ela conta um pouco mais sobre a mostra. Essa é a primeira vez que alguém realiza uma exposição sobre os trabalhos de Martin Scorsese aqui no Rio de Janeiro. Além de conferir a mostra de um dos melhores cineastas do mundo, ainda vai acontecer um curso. Marina, conta pra mim, como é que está a procura, a expectativa do público sobre esse curso? Olha, a procura do curso está super grande. Inclusive, a gente já... as várias já acabaram. Mas a gente está com uma lista de espera. O curso vai ser com o crítico de Sistema Luiz Carlos Oliveira Júnior. Ele dividiu em três aulas. A ideia do curso é exatamente aprofundar e aprimorar o conhecimento que o público tem sobre a obra de Scorsese. Ele escolheu, nessas três aulas que ele vai dar, a cada dia ficar em um elemento cinematográfico. Ajuda as pessoas a fazerem uma leitura um pouco, digamos, mais rica. Outro aspecto que é interessante da mostra é que no dia 23 de janeiro, uma hora da tarde, a gente vai oferecer uma sessão inclusiva para o filme todo tomado, gratuita. Essa sessão vai ter legendagem descritiva, audiodescrição e tradução de livros, sabe? Ficientes auditivos e visuais. Sim. Além da oficina, também vai acontecer um debate que você vai ser mediadora com diversos críticos de cinema, né? Conta pra mim, como é que vai ser esse debate? Olha, o debate vai acontecer no dia 24 de janeiro, às 7 horas, no CCBB do Rio, com o Luiz Carlos Oliveira Júnior, crítico, que é professor do curso, e também com outro crítico, que é o Ricardo Gonçalves de Janeiro. A ideia é a gente discutir sobre a obra dos chefes, sobre a vida dele também, e no final, até pro público, pra público realizar perguntas, tirar dúvidas, sobre todos os filmes que ele está assistindo na mão. O debate é gratuito, aberto pra todo mundo. Tem uma distribuição de senha uma hora antes, a partir de 6 horas da tarde, portanto. Mas diz aí, qual dos filmes que vão ser exibidos ao público, as pessoas não podem perder de jeito nenhum? Qual é o filme que você acha? Olha, um filme que eu acho super importante do público assistir, porque é o filme mais raro, e é o filme que fez o Scorsese famoso, digamos assim, pelas características cinematográficas, é o filme Carinhos Perigosos. Ele vai ser exibido sábado, dia 19, às 7 horas da noite, e dia 24 de janeiro, às 4h30, antes do debate. Esse filme é de 1973, é o terceiro longa-metragem do Scorsese, e ele marca a estreia do Robert De Niro, trabalhando junto com o Scorsese. Digamos, é a estreia da parceria desses dois. E é o primeiro filme que tem movimento de câmera, então, de linguagem, de montagem, que são, digamos, as marcas na obra do Scorsese. Vale muito a pena conferir esses filmes. A exposição fica em cartaz até o dia 28 deste mês. Algumas sessões são gratuitas e outras têm o custo de R$ 10,00. Por isso é importante conferir lá no site do CCBB a programação completa. O local funciona de 4ª a 2ª e o endereço é Rua 1º de Março, número 66, no centro do Rio. E esse foi o Cultura e Lazer Especial da edição número 1000 do Grande Jornal. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói têm céu claro. A umidade relativa no ar é de 84%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. E agora, na Ilha do Governador, 33 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A partir do dia 13 de março, os contratos para a emissão de cartão de crédito consignado para aposentados e pensionistas vão ter que vir acompanhados de um termo de consentimento esclarecido. A exigência faz parte de um acordo extrajudicial fechado entre a Federação Brasileira de Bancos, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Defensoria Pública da União, para garantir mais informação para quem contratar o serviço. A argumentação é que os contratos que tratam desses financiamentos consignados por meio de cartões de crédito são de difícil compreensão. O cartão de crédito consignado funciona de uma forma bem parecida quando o cartão de crédito convencional. No entanto, o valor mínimo da fatura é debitado diretamente da folha de pagamento de quem contrata. Uma alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação busca melhorar o monitoramento de estudantes de todo o Brasil e também tenta minimizar os índices de evasão escolar e as chamadas de extorsão da idade séria. Agora, os conselhos tutelares municipais devem ser avisados sempre que um aluno faltar a mais de 30% das aulas. Antes, a medida era obrigatória para quando estudantes atingissem mais de 50% de faltas. A nova regra foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta. Faltar as aulas pode fazer com que o estudante não consiga acompanhar o currículo de ensino. E, de acordo com a Unicef, 7 milhões de estudantes no Brasil têm dois ou mais anos de atraso escolar. Ainda sobre educação, o ministro Ricardo Vélez Rodrigues pediu a abertura de uma sindicância para apurar a mudança do edital de livros didáticos que permitia a compra de obras com erros e propagandas. A decisão foi confirmada pela pasta nesta quinta-feira. A alteração também retirava a exigência para as editoras de retratar a diversidade étnica e o compromisso com ações de não violência contra a mulher. Além da obrigatoriedade de citar referências bibliográficas. A assessoria informou que o MEC vai se pronunciar após os resultados das investigações. A apuração foi anunciada um dia depois da divulgação das alterações no edital para a compra de livros didáticos. Hoje, pela manhã, o chefe da pasta anunciou a exoneração do presidente interino do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Rogério Fernando Lott. O governo de Jair Bolsonaro prepara um indulto para pessoas condenadas ou submetidas a medidas de segurança. O texto tem sido chamado internamente de indulto humanitário, pois deve focar, por exemplo, pessoas com doenças graves ou terminais. A medida segue em discussão no Ministério da Justiça e pode ser editada até o fim do mês. A palavra final sobre sua publicação é do presidente Bolsonaro. Condenados por corrupção não estão contemplados no documento ainda em elaboração. O ex-presidente Michel Temer desistiu de última hora de dar o benefício, que é uma espécie de perdão de pena, geralmente concedido todos os anos em período próximo ao Natal. No Rio de Janeiro, 11 horas, 45 minutos. Ciência e tecnologia. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia? Olá, Vânia. A comodidade, variedade de produtos e a contratação de serviços e a interatividade se tornaram parte do cotidiano de muitos brasileiros. Suas lojas de e-commerce faturaram, no ano anterior, a 2018, quase 50 bilhões de reais. Isso é a representação de um crescimento de 120% em seis anos. No entanto, ao mesmo tempo em que as empresas faturam, há quem se aproveite disso, que são os famosos golpistas da internet. Eu conversei com o Arthur Igreja, professor da Fundação Getúlio Vargas e especialista em tecnologia e inovação. Arthur, no segundo trimestre de 2018, dados do DFNDR Lab indicam que houve mais de 56 milhões de tentativas de golpes virtuais no Brasil. Qual a sua visão sobre esses ataques cibernéticos nas redes sociais para daqui a alguns anos? Os ataques têm crescido, então a grande parte deles são ataques do que a gente chama de phishing, que é você mandar uma isca, você manda uma oferta, um link malicioso, a pessoa acaba acessando e, com isso, dados são sequestrados dela, só pode ser dados de cartão de crédito ou simplesmente acesso às redes sociais dela. Porque, por vezes, a rede social é até mais poderosa do que o dado direto, permite acesso a sites onde ela já está cadastrada, sites de compra, onde ela já tem os seus dados financeiros. Então, o usuário tem que ficar cada vez mais atento, porque os ataques são mais comuns e há uma verdadeira briga. Os órgãos tentam proteger o usuário das operadoras, das redes sociais, contra os hackers. Mas eles, via de regra, usam técnicas mais avançadas e são mais ágeis na evolução desses ataques. De que forma as empresas devem melhorar os investimentos na segurança da informação e garantir uma maior confiança nos consumidores? Especialmente na proteção de dados. Então, 2018 marcou um ano de escândalos, especialmente do Facebook, de vazamento de dados. Então, as empresas têm sofrido esse ataque no final do ano. A rede de hotéis Hyatt fez um pronunciamento que eles tiveram vazamento de potencialmente 500 milhões de usuários mundo afora. Então, isso é muito, muito grave. Porque tem dados pessoais, aonde a pessoa estava, aonde ela se hospedou. Então, especialmente na proteção dos dados. A partir da hora que a pessoa usa uma rede social, usa um site, ela está confiando que os dados que ela deposita lá serão protegidos. Isso na União Europeia já tem uma legislação super rigorosa e que aqui no Brasil torna-se vigente nos próximos meses. Então, o ponto central que eu destaco é a proteção dos dados. Sim, entendi. E agora, em relação ao WhatsApp. Existe um maior número de compartilhamentos de conteúdos maliciosos no WhatsApp do que em relação às outras redes sociais, na sua opinião? Tem sombra de dúvida, porque o que acontece com o WhatsApp é o seguinte. Ele une uma característica muito frágil que o e-mail tinha no passado. Vale lembrar que grande parte dos ataques eram feitas através de e-mails. Então, as pseudo-lojas, ou seja, os hackers criavam a aparência de e-mails que eram mandados por lojas ou até por outras pessoas, para ter aquela cara de confiabilidade. Mandava por e-mail e a pessoa clicava no link e acabava sofrendo o ataque. Plataformas como Gmail, Yahoo, enfim, várias plataformas de e-mail e melhoraram muito a segurança e hoje esse e-mail vai parar na sua caixa de spam. O problema é que o WhatsApp não tem esse tipo de filtro. Então, o que acontece? A pessoa pode receber uma mensagem e no WhatsApp você compartilha links de forma livre. Então, é mais difícil da pessoa filtrar. Ela tem menos artefatos tecnológicos protegendo ela. E, de outro lado, mesmo que ela receba esse link de um amigo, o que pode ter acontecido é que o celular do amigo foi contaminado e ele está disparando essas mensagens de forma automática. muito parecido com o que aconteceu com o Facebook, anos atrás, que, de repente, uma conta era invadida e ela passava a marcar amigos em publicações ou mandar links através do Messenger. E a pessoa achava que estava recebendo o link de um amigo quando, na verdade, ela estava sofrendo um ataque. Entendi. Então, para complementar sobre o WhatsApp, no meio de tantos endereços indevidos repassados no WhatsApp, existe alguma semelhança entre eles que facilite a identificação de um item mal intencionado? Olha, o que é muito importante é desconfiar de títulos que são muito chamativos, ou seja, acesse agora essa oferta, você viu essa notícia, você não pode perder isso, ou seja, títulos que distoram da mensagem que, normalmente, você recebe dos seus amigos. A segunda dica importante é não acessar links de contatos desconhecidos, ou seja, o telefone da pessoa foi obtido através de uma lista comprada ou de forma ilegal, então, contatos que você não tem certeza de quem está te mandando essa mensagem, não clique em link nenhum. Isso, possivelmente, vai causar um dano no seu celular ou vai roubar os seus dados. E, por fim, se você receber um link, mesmo que seja de um amigo, de um conhecido, antes de você acessar, pergunte a ele, pergunte o que é esse link, por que você está me mandando, você tem certeza que eu deveria abrir esse conteúdo, porque, mais uma vez, o celular da pessoa pode estar infectado e ela está mandando isso de forma automática. Então, essas são as principais dicas para a pessoa poder se proteger. Qual a sua recomendação protetiva para os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro caso recebam algum link suspeito na web? Olha, a principal dica, antes de clicar, a pessoa pode copiar esse link e digitar no Google mesmo, porque, possivelmente, já tem uma denúncia acerca desse site, desse link malicioso. Então, é importante que ele pegue esse link e faça uma busca no Google. Se for um link confiável, vai direcionar para o site principal da empresa. Se esse link não apontar para lugar algum ou para um endereço muito estranho, a pessoa definitivamente não deve clicar. Além disso, para poder fazer essa verificação, tem hoje mesmo no celular uma série de softwares que ajudam a proteger e fazer uma pré-verificação desses links. Então, buscar software de segurança no celular também é uma coisa muito importante. O usuário acabou associando a instalação de antivírus ou mecanismos de proteção só ao seu computador, mas a maioria dos brasileiros não usa no seu celular esse tipo de software. Então, também, é importante dar uma olhada em ferramentas de segurança para o seu celular. Então, professor Arthur, muito obrigado por deixar nossos ouvintes mais ligados a esses fenômenos virtuais, que eu preciso cada vez ter mais cuidado. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima, uma ótima semana. E esse foi o noticiário de Ciência e Tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até lá. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje renem. 0,3715%. Dólar no câmbio comercial cotado a R$ 13,6930 para compra, R$ 13,6947 para venda. Euro no câmbio comercial cotado a R$ 4,2618 para compra, R$ 4,2659 para venda. Valor do salário mínimo R$ 998,00. Inflação de dezembro medida pelo IGPM. Índice geral de preços do mercado foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta de 0,21%. Rio Esportivo. Olá, muito bom dia. Vamos com essa edição especial do Grande Jornal Rio Notícias, também com o Mirosma Salles. Bom dia, Mirosma. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos com um pouquinho do futebol. É isso. Matheus Barreto também faz com a gente o Grande Jornal de Finais de Semana. Participa hoje especialmente com a gente, né, Matheus? Bom dia. É isso. Bom dia, Adriano. Bom dia aos amigos da mesa. E olha, gente, vamos falar sobre futebol feminino. Algo que era impossível há 10 anos pode começar a acontecer. O futebol entre as mulheres promete ganhar muito mais força do que no Brasil, já que os clubes que disputam a elite do nosso futebol vão ser obrigados a montar time feminino, seguindo as regras impostas pela FIFA, que começam a vigorar nesta temporada. E será que essas mudanças vão afetar mesmo a realidade do futebol, que já é bem sofrida? A gente vai conversar aqui hoje com o técnico do time feminino da portuguesa, Isai Cias, que comanda também a equipe das categorias de base. Isai, muito obrigado pela sua atenção e bem-vindo aqui ao Grande Jornal Rio Notícias. Bom dia, ouvinte. Bom dia a toda mesa. Obrigado pelo convite. É um prazer participar com vocês, falando do futebol feminino, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente ama e vem praticando há algum tempo aqui. É isso. A gente começa perguntando para você, como é agora a realidade do futebol feminino, principalmente nas categorias de base em que você atua cada vez mais? Então, a maioria dos clubes no Rio de Janeiro ainda não tem essa categoria de base, como também a federação não tem disputa nessa modalidade. Lá nós atuamos com a categoria adulto, embora a gente aceita garotos até de 15 anos, mas com certeza nós vamos formar a categoria de base de sub-13, sub-15, e é o objetivo da maioria dos clubes no Rio de Janeiro hoje, a exemplo dos clubes do fora, do norte, do nordeste e do sul. Sim. Então, no seu caso, que corresponde à portuguesa, como é que a portuguesa vai conseguir garimpar, assim, olhar as regiões do Rio de Janeiro até fora do Rio para conseguir atrair mais garotas para disputar os torneios do futebol feminino? Então, através da mídia, tanto escrita como falada, a gente já está fazendo uma peneira, né? Inclusive, já iniciamos na semana passada, toda sexta-feira, lá no campo do Morro Agudo, na estação de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, nós treinamos e fazemos essa peneira para essas categorias. Então, fica aqui o meu convite a todas as meninas do estado do Rio de Janeiro e Baixada, principalmente Baixada, e aqui da Ilha do Governador, que nos procurem e, com certeza, terá a oportunidade de estar formando junto conosco. Matheus? Então, como é que essa questão de arranjar incentivos para essa formação, garimpo de novos atletas, até a portuguesa mesmo, como é que é essa questão de buscar fundos para a formação dessas garotas? Então, essa questão de patrocínio é muito difícil, até porque é uma modalidade que está se despertando aqui no estado agora, por força de lei. Você vê que só se fala em masculino, só se fala em sub, desde sub, da praudinha, do sub-6 até o júnior e profissional do masculino, e a menina ficou um pouco esquecida. Mas agora eu acho que a coisa vai pegar, porque além da força da lei, começa todo mundo a falar, começa todo mundo a seguir os grandes exemplos de Europa, a Ásia e até nos Estados Unidos também. Verdade. Quais são os efeitos práticos dessa mudança que a FIFA impôs no futebol feminino? Existe um horizonte para saber quando o tempo isso começa a pegar? Já começa agora, esse ano. Todas as quatro grandes equipes do Rio de Janeiro que disputam os campeonatos internacionais são obrigadas a ter o time de adultos e também a categoria de base. E espelhando nisso, os outros, os demais também irão formar. Hoje, no Rio de Janeiro, só tem a portuguesa, o Vasco e o Caxias. O Flamengo, ligado à Marinha, já há alguns anos, é um time da Maria que usa até os dois logos, Marinha e Flamengo, e os demais não tinham. Mas já se vê movimento, como no Fluminense, no América e outros mais, já se mexendo para se fazer. E quais são os próximos passos? Qual é o calendário que a portuguesa vai ter nesta temporada? Então, o calendário do ano passado se disputava só o estadual e era no segundo semestre, em setembro. Mas já foi marcado, através da federação, para dia 15 agora de janeiro, um arbitral para se tratar disso. Achamos que vai haver mudança e ainda nesse semestre teremos alguma coisa. Sim, então a gente fica nessa expectativa, então, pois os clubes, a gente percebe que, tanto no futebol nacional e nível nacional, existe um crescimento bastante do futebol feminino. E eu vejo também muitas meninas praticando já nos finais de semana, onde era um espaço que antes, até 10 anos, era um espaço dominado pelos homens, agora as mulheres estão começando a conquistar o seu lugar também nesse ambiente tão masculino, né? Com certeza. É muito comum você ver, ainda hoje, você ver uma menina jogando futebol, seja pelada, seja em quadra, junto com meninos. Você vê uma, duas, um monte de menino e uma, duas lá no meio. Essa coisa vai começar a fluir melhor e ter mais espaço para as meninas, com certeza. É isso, Cias, muito obrigado pela sua participação nessa edição histórica do nosso grande jornal. E a gente deseja sorte não só para a portuguesa, mas para todos que investirem no futebol feminino, não só no Rio, mas em todo o país. Obrigado, sejam bem-vindos. É um prazer muito grande estar com vocês. É isso, meninos. Miro, Matheus, muito obrigado pela sua participação especial aqui, nesse programa especial aqui, certo? Correto, eu que agradeço. É isso, com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques, esportivos. Até lá. 11h58. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Lei sancionada no Rio de Janeiro obriga aplicativos de trânsito e mapas a emitir alertas perto de áreas de risco. Governo Estadual do Rio confirma pagamento de salário de dezembro no décimo dia útil. Ministério da Educação abre sindicância para apurar edital de livros didáticos. Governo Federal prepara induto humanitário a presos. Paraguai anuncia rompimento diplomático com a Venezuela. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancela a participação no Fórum Mundial Econômico em Davos. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares, Ivânia Barbosa, reportagens Matheus Barreto e Miros Marçales, redação Adriano Dias, Bruna Moura e Jade Marinho, na técnica Fabrício Ferreira, coordenação de jornalismo Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. Grande Jornal Rio Notícias.